Bom dia, crianças! Abram na página 240. Nós vamos ter aula agora de história. Essa página aqui. De início, eu quero que vocês observem o que é que está acontecendo aqui nesta cena, nessa imagem, o que é que essa imagem está mostrando para vocês. O tema diz, é hora de brincar. Quem é que gosta de brincar? Eu gosto de brincar. Eu, né? Eu sou grande, mas eu gosto de brincar. Vamos aqui. Brincar faz parte da infância de todas as pessoas. Brincando, a gente se diverte e aprende muitas coisas novas. Por isso, é sempre bom poder brincar. Descreva a pintura. O que é que eu quero que vocês me descrevam? O que é que vocês estão vendo aqui, né? Estão olhando. O que é que vocês estão vendo? Vocês estão vendo várias crianças brincando. Diversos tipos de brincadeira. Essas brincadeiras aqui, você já conhecia? Você já brincou alguma vez? Tem algumas aqui que você não conhece? Que você gostaria de brincar? Então, né? Tem muitas brincadeiras aqui divertidas. Quais dessas brincadeiras mostradas podem ser realizadas individualmente? Individualmente é você fazer sozinho. Brincar sozinho. Certo? Você vai observar aqui. Qual dessas brincadeiras você pode brincar individualmente? E qual dessas aqui tem que ser brincada em grupo? Precisa ser brincada em grupo? Para isso, vocês vão ter que observar, certo? E tirarem as conclusões de vocês. Vamos para a página 242. Maneiras de brincar. Todas as crianças gostam de brincar. Mas cada uma delas tem suas brincadeiras preferidas. Correto? Veja a seguir como é o jeito de brincar de Ivone Regina, que vive em uma comunidade de Ribeirinha, no estado do Acre. Olha aí a brincadeira dela. Que legal a brincadeira dela. Aqui ela está dentro de um rio, né? De um rio. E eles estão brincando. Que legal. Quando meus irmãos e eu voltamos da escola, almoçamos, descansamos um pouco e logo vamos brincar. A nossa brincadeira preferida é nadar no rio, que é quase o quintal da nossa casa. A gente inventa saltos, mergulhos e competições de natação. Que eu sempre ganho, pois nado rápido. Às vezes, até bicho, os bichos vêm participar da brincadeira com a gente. As araras sobrevoam tão baixo que quase entram no rio. Quando isso acontece, meu irmão logo inventa uma brincadeira nova. O mergulho da arara. Aí temos de mergulhar imitando uma arara. A diversão só acaba quando o meu pai chama a gente para lanchar. Que brincadeira legal. Eles moram perto de um rio, que fica quase no quintal da casa deles, não é? Aí aqui eles gostam de quê? De brincar no rio. E dentro do rio eles inventam diversas brincadeiras, né? Inclusive a brincadeira da arara. Vamos para a página 243. Sublinhe no texto o trecho em que Ivone Regina conta como ela e os seus irmãos se divertem no dia a dia. Vamos aqui. Quando meus irmãos e eu voltamos da escola, almoçamos, descansamos um pouco e logo vamos brincar. Então o que é que ela faz? A nossa brincadeira preferida é nadar no rio. Então você vai fazer sublinhar. A nossa brincadeira até rio. Aí vamos para a outra linha. Lá na linha onde tem a gente inventa. Na outra linha. A gente inventa saltos, mergulho e competição de natação que eu sempre ganho, pois nado rápido. Às vezes até os bichos vêm participar da brincadeira, certo? Aí você vai sublinhar a partir de a gente até da brincadeira, certo? Até brincadeira. Outra parte que você vai sublinhar. Meu irmão logo inventa. A partir de meu irmão. Passa um tracinho. Meu irmão logo inventa uma brincadeira nova. O mergulhar da arara. Aí temos de mergulhar imitando uma arara. Até arara você também sublinhar, certo? Letra B. Invente alguma brincadeira que não utilize brinquedos e descreva essa brincadeira no espaço. Você vai lembrar de uma brincadeira onde você não precisa utilizar brinquedos. E aí você vai escrever aqui como é que é essa brincadeira, certo? A importância das brincadeiras. Qual é a importância das brincadeiras? As brincadeiras estimulam a nossa imaginação. Nós imaginamos, nós inventamos, nós criamos. Exercitam o nosso corpo quando a gente corre, quando a gente dança, quando a gente canta. E melhoram a nossa capacidade de concentração. Porque quando a gente está brincando, a gente tem que se concentrar na brincadeira para não poder errar. Para não errar, né? Então, isso se chama concentração. E ainda nos ajuda a fazer novas amizades. A gente também consegue fazer novas amizades. Porque aparecem outras crianças que querem brincar. E aí, todo mundo junto. Isso acontece em novas amizades. Por isso, as brincadeiras devem fazer parte da vida de todas as crianças. Então, aí vocês perceberam que é muito importante brincar. É muito importante as brincadeiras. E aí, você conversa com o papai, ou com a mamãe, ou com a vovó. E pede para eles falarem que tipo de brincadeiras eles gostavam de brincar na época que eles eram crianças. Aí, eles podem ensinar vocês alguma brincadeira nova. Certo? Aqui nós encerramos nossa aula de história. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. E fiquem em casa!